Na Rússia, um barco de turismo que levava o dobro do número permitido de passageiros naufragou no rio Volga, provocando a morte de mais de 100 pessoas. Dezenas de mergulhadores estão no local do acidente em busca de vítimas. A embarcação fazia um passeio turístico pelo rio Volga, que corta boa parte do território russo quando afundou, nas proximidades do porto de Kazan. Além da superlotação, o barco estava em péssimo estado de conservação. Mais de 200 pessoas estavam a bordo e pelo menos 80 foram resgatadas com vida.